Ai, a birbonanza é foda, né? Que é de 200 aqui, véi. Ó, vamos lá, vamos lá. Vou confiar na sua, hein, Thiago. Que orgulho desse streamer. O quê? Miau vê esse caixa, parada. Comprar um de 400. Cinco bônus. Nossa senhora, essa birbonanza aqui. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Tá. Eu confio. Metade pagou. Hoje eu confio no Ituano, no Paissandu, no Bragantino, no Esporte Clube Recife, no Ibis Futebol Clube. Hoje eu confio na Zebra. Tá, veio mais cinco giros aqui, tá? Ô, louco, ô, louco, 200 vezes 5. Meu Deus. Fala se eu não confio. Fala se eu não confio. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago Carvalho. Com a minha confiança aqui na série B. Mega win. Mega win é mega forra. Cadê, Tatá? Cadê a bind? Eu nem esqueci até a bind. Vamos, chat, caralho. E vem mais, sem x, Thalia. Mais mil. Toma mil. Toma mil, toma mais mil. Toma mais mil. Vai, de mil em mil, de mil em mil. Alô, Thiago, passa a próxima. Passa a próxima, Thiago. Passa a próxima. Tem que mostrar isso pra Marula. Eu quero mais, eu quero mais. Tem giro, eu quero mais. Chocada, gente. Pronto. Segura aí, seu mil e 41X. Alô, Rodrigo, hein? Salvamos a live. Pra quem estava perdido, olha o nosso caixa. 4, 232. Que isso? Que delícia. Obrigada, Thiago. Meu Deus. O céu brilhou de novo. Vamos, time. Vou até comprar mais um aqui. Que isso, cara? Tá em mim. Eu falando que confiava na série B. Toma. Nossa. Que isso? É hoje, Thalia. Ó, quer saber a boa de hoje? Nossa. Você já sabe. Você sabe. Eu mentalizei aqui e você pegou daí. Sugar Rush. Que isso, cara? Eu tô falando. Que isso? Tá. Isso. É Sugar Rush na cabeça. Entendi, entendi. Cara, essa máquina aqui. Obrigado, Thiago, viu? Obrigada, Thiago. Boa vez chegou. O Thiago tá aqui. Dois meses pedindo essa máquina. Já voltou normal. Já voltou normal. Dois meses. Vamos pro deal no deal agora. Tá. É. Deixa eu... Fazer os números pra próxima semana, sabe? Fazer dois de quinze? Como assim? Ao invés de ser vinte e cinco por live, fazer dois de quinze. Por live? Por live. Hum. Ah, daí pra próxima semana, né? É, pra próxima semana. Olha o Sai ali, ó, fazendo as contas. Trinta pra trinta pra trinta. Você tá bom de conta e sai. Eu precisei da calculadora aqui, viu? É que tinha uma conta de menos no meio. Bora de pinhata. Bora de pinhata. Olé! Ô Sai, foi a Tavia que pegou cinco free springs. E aí, comprou de novo e pegou quatro. Ela já testou todos os free spins já aí. É, essa máquina é boa. Essa máquina é muito boa. Nossa! Eu comprei cinquenta bônus e não peguei mais do que três. Ah, mas calma, né, Sai? Calma! Tem que vir aqui, né? Tem que vir nas outras aqui também, senão é uma bala. Vem, White. Tem que chamar o White. Tá. Tinha chamando. Dois White com free spins, vai. Bora. Aqui. Esse 5x é roubado. Esse 5x é. Vamos aqui. Vem. Ai, papai. Dois free spins, de uma vez. Dois free e um White aqui, vai. É. Aí. Aí não tem santo. Ah, acho que o bônus se pagou. Acho que sim. Quase. É, quase se pagou. Vou comprar mais um. Vai. Ué, Abacate, faz essa enquete lá no grupo, então, do WhatsApp. Se a galera quer, prefere duas de 15 por live ou uma de 25? 5, sim, sim, vou fazer. Vou fazer. E aí, eu acho que dá boa lá. E aí, na sexta, a gente fica sem MD3? Mete 11, batalha de 10? Pode ser também, é uma opção. Né? Né? O que que vocês acham? Bora. Bons Whites, hein, Abacate? Bons Whites? Bons Whites, uma meiuca e uma chuva de frispins. Nússs. Tá. Gosto assim. Vamos pro blefe. Vamos pro blefe. Blefe. Toma. Uhu. É. Olha lá, meu. Sem um wide no meio, deu o big win. Agora vai ser tudo, né? Porque tá 5x ali. Uhu. Tudo que conectar é forra. É. Ainda bem que eu resolvi comprar mais um bônus na pinhata. Ai, papai. Macetei. Vem, frispim. Vem, vem. Frispim. Vem, frispim. Tá, tá bom, tá bom. Não tô podendo reclamar, né? Não tô podendo reclamar. Ah, deu quinhentola, é isso? Sair é maluca. Se parar agora é maluca, né? Ui, que delícia. Mais um, mais um. Escondeu dois free. Eu vi. Se parar agora são micro-ondas. Não tem como, né, Sai? Não tem. Não dá. Tá, bons wides. Ó, o Bivens também apoia essa ideia aí. Acho que a galera vai gostar, hein? Vem, frispim. Bora, frispim. Tem que vir o free spin pra aumentar o multiplicador, galera. Bora. Ai, ai, ai. Papai, macetei. Acho que ficou um escondido ali. Nossa senhora. A única coisa que faltou nessa rodada aqui foi os multiplicadores, viu? Sim. Sim, sim. Ficou num desenho bom, um wide, só que sem multiplicador. É, sem multiplicador. Mas vou comprar mais uma, né, Abacate? Sim, sim. Ele me deu esperança. Ele me deu esperança. Sabe onde a gente não foi também? No véio. No véio. Alô, Sérgio. Não dá pra encerrar sem o véio. Não dá, não dá. O Sérgio, aí sim. Ô, Sérgio, deu certo lá? Recebeu os 16 dólares? 16,60 na Bodog? Galera, lembrando que estamos muito próximo do sorteio de mil reais, tá? Na Bodog. Então, fiquem espertos. Chama a galera aí pra fazer conta. Falta 10 continhas só pra gente bater e ter o sorteio aí de mil. Ô, louco, Abacate. Olha aqui como é que vem. Olha como é que vem, Abacate. Agora é forra. Agora é só chamar. Se vier uma nesse 10, nem no violãozinho, é no 10 ali. No 10? Uhum. Pra pegar as casinhas de cima também. Então, no 10 aqui, vai. Ai, 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 ai. Vamos, Abacatinhos. O Thiago quer a Johnny Cash, tá? Vamos, vamos na Johnny Cash. E na Golden Ark, tá bom. Ai, 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 Abacatinho. Aqui, ó. É, aí, aí é a boa. Aqui, ó. Tá. Conectou o 10 ali. Bora. Dá mais, Felispinho, vai. Eita. Big win. Ó, ele mostra as linhazinhas que pagam aqui. 454. É linhazinha, hein? É linhazinha. É linhazinha, hein? É linhazinha, hein? Vai, vai. Nossa, vamos. Eu acho que é assim. Tá, o pessoal tá pedindo. Também quero outras. Mas vai sair daí? É, então. Como é que sai, né? É meio F, né? É, como é que sai? Quase 700 já. Chama, galera. Chama. Tá, tá, tá como? Um fire. Nossa. Saiu soma lavador. Sai pra boa. Vai dizer, eu tava moada aqui, abacate. Tava só tomando no cu. A banca derrocando, assim, ó. Você tava 1,300 pra trás. Olha que delícia. Olha que delícia. 897. Ai, papai. Macetei. É, não tem como. Não tem como. Mais um, vai. Tá. Ou sai, mas é muito grande. É gritante a diferença do... Tipo assim, é 7 free spin. Aí no quarto free spin aqui, né? É 10. E no quinto, quando vem o quinto, é 15. E 15 e você já sai com 50 no bolso. E já sai com 50. É muita diferença de giros, né? É bizarro. É que é muito difícil também, né? 15 giros é loucura. Nessa máquina aí, com free spin ainda. É, então. Olha lá. Acho que a máquina viu que a gente gritou muito no microfone. O algoritmo falou, já tá tão feliz já. É. Ei. Tá. Ué. Ainda apagou um pouquinho? Apagou. Ah, deu pra conectar uns negocinhos ali, né? Tá bom. Deu pra pagar um pouquinho do bônus, vai? Ah, não é de todo mal, não. A gente já limpou a máquina. Acho que já deu aqui, viu, abacate? Já deu, já deu. Já deu, né? Já podemos ir então.